Oi, sou eu de novo, Geninho! Vocês acharam hoje o meu esconderídeo? Se não, eis uma outra chance! Estão me vendo? Aqui estou! Hoje gostaria de falar com vocês sobre segurança. Existem coisas dentro de casa que podem ser perigosas. Coisas como facas, ferramentas e fósforos. Não são brinquedos, por isso não brinquem com elas. Brinquem com segurança! Até logo!